Mas um dia, sem um dia, roubo à fantasia Maria entrou na capela Esquiva bem de pé O meu símbolo é Não brilhava o peito dela Quis perguntar-lhe pela jurou Bem de pé já perdida Vi que não vinha segura Tinha outra cruz na vida Passaram-se os meses O tempo corria E todas as vezes que eu via a Maria Em más companhias Dizia-lhe assim Maria da Luz Maria da Luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz dos meus dias Passaram-se os meses O tempo corria E todas as vezes que eu via a Maria Em más companhias Dizia-lhe assim Maria da Luz Maria da Luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz Dos meus dias A excedere-lhe assim A excedere-lhe assim